O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 15, verso 20 De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou dos que morreram. O apóstolo Paulo, nessa parte, inaugura uma afirmação de um contexto anterior que levantava perguntas hipotéticas, cujas respostas, por serem perguntas retóricas, devem ser admitidas como negativas. E aí, então, ele conclui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou dos que morreram. Quando Paulo utiliza esta metáfora, ele se socorre da metáfora da lavoura, ou da agricultura, e a palavra primícias quer dizer os primeiros frutos de uma colheita. De fato, a ressurreição de Jesus é incontestável para os salvos. Mediante ela, nós podemos declarar a salvação como fática, como realidade, na vida de todos aqueles que depositaram a fé em Cristo Jesus. Entretanto, quando Paulo suscita esta metáfora da agricultura, falando das primícias, ele está dizendo que Cristo foi a primeira colheita, ou a primeira parte da colheita. Ele foi os primeiros frutos desta colheita. Mas ainda há uma colheita, portanto, final, uma colheita escatológica final, um pagamento escatológico final. A ressurreição de Cristo é, de fato, o mastro principal da nossa segurança cristã. Como disse Meyer-Piermann, a fé e a religião viva não podem surgir de um cadáver. Nós cremos, indubitavelmente, que Jesus emergiu do túmulo vivo. Portanto, ele é, como disse o pastor anglicano John Stott, o corpo de Jesus é a primeira matéria do universo que foi redimida quando ele ressurge dentre os mortos, vencendo os cordéis e as cordas da morte, triunfando sobre ela após 36 horas de ter estado morto. No segundo versículo, no verso de número 23, Paulo declarou assim, Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo às primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está estabelecendo com este versículo que, de fato, Cristo tem o primado da ressurreição e que a ressurreição dos crentes que morreram em Cristo ela é inevitável. Nós aguardamos este momento, aguardamos a colheita final. Mas eu encerro a reflexão com a palavra do pastor Matthew Henry. Ele disse que Cristo, por ser as primícias, Ele abriu a madre dos túmulos ou do túmulo, como os primogênitos fazem. Que analogia é esta? Matthew Henry diz o seguinte, Assim como os primogênitos abrem a madre de suas mães, ou um primogênito abre a madre de sua mãe, Cristo também, ao ressurgir dentre os mortos, Ele abriu a madre do túmulo. Isto é estupendo e fenomenológico. Eu fico refletindo nesta frase e o que, de fato, Paulo está mostrando para nós que Cristo fez e que Ele fará, segundo o poder glorioso e infinito e grandioso do nosso Deus, é que Ele vai pegar um símbolo de morte, que é o túmulo, que é a sepultura, e Ele vai redimir este símbolo. E imagine você comigo a cena de milhões e milhões e milhões de salvos em Cristo, emergindo dos túmulos vivos, portanto, receberão um corpo glorioso, receberão o revestimento de incorruptibilidade e imortalidade, e receberão o corpo de glória semelhante ao do Senhor Jesus. Esta é a nossa esperança escatológica. Ainda resta uma colheita final. Nós estamos aguardando, mas temos a plena garantia. Cristo abriu a madre do túmulo. Que grande confiança é esta? Que grande esperança é esta? Que grande esperança é que estamos guardados e depositamos nela total fé? E em breve nós veremos o símbolo da morte, que amedronta milhões e milhões de mortais, que é a sepultura e o túmulo, se tornarem de fato um símbolo de glória, por causa da manifestação do poder de Deus, em alterar este símbolo, e então milhões e milhões e milhões de salvos sairão dos túmulos. Deus te abençoe. Aguardemos firmes na fé e na graça e nós contemplaremos esta cena de glória, porque o cristianismo autêntico é a religião da ressurreição.